Quando perguntarem quem dou pro sacana Fala que foi o Satoru Gozo, Satoru Gozo, Gozo Satoru Gozo, Gozo O mais gay, o mais macetado É claro que sou Eu dou, eu dou Que quem gozou? O fêmeo mais foda do mundo Satoru Gozo Com meu cu arrombado Eu vejo sua ereção Sempre falo sacana e falo Eu só dou o meu rao Porque o meu pau é uma constelação Por isso eu dou, eu dou Que quem sou? Quem sou? O fêmeo mais foda do mundo Satoru Gozo